Boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo ao canal Baratário Praga e hoje a gente tem mais um vídeo a la casa das baratas, um vídeo anterior está lá na descrição do vídeo, a gente tem um box de baratas Qual que é o intuito desse vídeo? Pra nós aqui é fazer, manter os nossos principais personagens do vídeo, certo? Então o que a gente vai precisar aqui hoje? Caixa de ovos, pra quê? Pra virar abrigo pras baratas E quando você precisar fazer uma higienização do baratário aqui da casa das baratas Você praticamente vai precisar tirar só a caixa e colocar em outro lugar As baratas vão estar todas lá, acondicionadas, vai sobrar uma ou outra aqui E aí a gente faz a manipulação correta, ok? Então, caixa de ovo, tem duas caixas de ovo, cortei com uma altura de acordo Pra que elas não fujam, né? Nessa faixa aqui a gente vai estar passando vaselina em forma de pasta Pra que elas não sobem, tá? E aqui a gente vai estar umedecendo esse algodão pra elas beberem água Se hidratar, as baratas bebem E nesse potinho aqui, o outro, a gente vai estar colocando ração de peixe Ração de gato, ração de cachorro, elas comem também, né? É um ambiente totalmente controlado Elas não vão ter contato com outras baratas Não vão ter contato de forma que se contamine e possa contaminar o ambiente A gente tem que estar sempre higienizando esse lugar Pra questão de segurança, tem uma tampa com respiro, certo? Essa tampa, ela é travável Além dessa tampa, a gente tem a vaselina que vai em volta aqui Numa certa altura Pra que quando ela suba, né? Elas escorreguem, ela não consegue subir E aqui a gente tem nossos personagens que vai ser colocado daqui a pouco, ok? Galera, eu vou estar passando aqui a vaselina Fazendo uma faixa, né? De vaselina Por questão de segurança Por quê? Cara, se isso daqui escapar, fugir na sua casa Você vai ter um grande problema Você vai ter uma infestação de uma espécie nova de barata Lembrando Pra efeito de Pra efeito de pesquisa Essa daqui, né? Essa daqui, essa barata chama barata cinéria Depois vocês procuram aí no... Nas pesquisas, né? Barata cinéria O importante é sempre estar reforçando essa barreira aqui, tá? Essa barreira De... não vai dar pra ver legal no vídeo aí, tá? Mas está bem deslizante, né? E é sempre estar... Importante estar fortalecendo essa barreira Depois dessa barreira aqui, o que eu vou fazer? Deixa eu ajustar aqui Deixa eu ajustar aqui Eu vou colocar... Vamos falar assim de... A colmeia, né? Delas Vou ajustar Pra que ela não fique caindo Põe o peso mais... Mais... Põe a parte mais pesada Pra um lado aqui Pra ela não tombar Vou colocar a fonte de hidratação dela É algodão com água, né? Pra não fazer aquela molhadeira Sempre verificar a umidade aqui É lógico que... Uns vídeos futuros aí A gente vai estar colocando Num recipiente Transparente Que nem um aquário Pra poder acompanhar também O desenvolvimento e o comportamento A ração que eu vou estar usando É a de peixe Pode ser qualquer ração De cachorro Barata come de tudo, na verdade, tá? Se você verificar que tá afungando Você tira Coloca outra Dá uma limpada Elas vão... Tendem... A se esconder Aqui, ó Nesses abrigos Barata gosta de... De ficar nesses abrigos E agora Só dar um brequezinho no vídeo Eu vou soltar as baratas aí Pra você estar olhando Aí, galera Vamos soltar, então As novas moradoras Aqui do baratário A gente tem aproximadamente Aqui, 200 baratas Quero agradecer A loja Tucunaré Que fica ali Na estrada de Nozaré Guarulhos É Que forneceu aí As baratas pra gente É uma loja de pesca Onde eu compro também Meus... Meus kits de pesca Vai ter vídeo de... Vídeo de... Vídeo de pesca com barata Vou soltando aqui E a gente vai se falando A barata tenta subir Ela não consegue É uma forma de... De segurança, tá, gente? Vamos soltando devagarzinho Pra não termos problema De fuga Uma coisa importante, pessoal É a tampa, né? Que tem seus respiros Tá? E uma tampa Que... Trave, tá? Porque se cair Não tem problema De espalhar barata Pessoal Vou ficando por aqui Deixe seu comentário Seu like Sua sugestão É muito importante Pro canal Ok? E um grande abraço A todos Valeu!